Andradas Estamos aqui Tomando o café da manhã Patrocínio no Nestlé Temos aquele transporte de bike ali Olha que legal Estamos pensando em mandar fazer um daquele Estamos mandando fazer um daquele Para na cidade Entra na cidade Entra na van Livrar condicionado Entra na van, condicionado Vai embora Aí para na outra cidade, para na entrada Desce as barcas, sai Passeia na cidade, vai embora Boa, boa Paramos aqui no Padaria pão Vamos ver aqui Pão quente Pão quente Tomar café É uma padaria muito boa em Amaraquara Uma das mais Tchau